Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! G. Ruivo tá onde? G. Ruivo tá aí, ó. 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 Desce, vai que tá gostoso, tá muito bom Garçom, faz um favor, me traz as toças e o chão Então, porque essas novinhas tão descendo até o chão Me deixou, foi na pior, tô na melhor Quer voltar só porque eu tô de nave Tá na porta do motel desde manhã Mas agora eu que tô suave Tô forgando no mar de jet ski De juju 40 rupi Elas hoje não tá nem aí Só quero ouvir, mafo e curtir Desce, vai que tá gostoso, tá muito bom Garçom, faz um favor, me traz as toças e o chão Então, porque essas novinhas tão descendo até o chão Desce, vai que tá gostoso, tá muito bom Garçom, faz um favor, me traz as toças e o chão Então, porque essas novinhas tão descendo até o chão DJ Uivo é um fenômeno Sou o Leonor dos Modinhas Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau